É a mamãe, papai, é a mamãe. Quem que é? É a mamãe? Mamãe o quê? Do patinho? É do papai, do neném. É, você é neném ou é a mamãe do patinho? É a mamãe do patinho, do neném. É o que é o nome do dodói. Ah, é? É o nome do dodói. Dodói? É o nome do dodói. Hum. É o nome do dodói do tio. Laura, vamos embora para a praia agora? Não. Não? Por quê? Você quer ficar brincando aqui ainda? Onde você vai?